Quarentena criativa. Então, assim, é uma coleção super bonitinha. Então, vamos fazer. Eu usei, assim, aqui, ó, eu usei cinco papéis pra fazer, tá? Então, assim, mas é bem simples, gente. Então, são pequenas dicas mesmo, como que eu fui encaixando. Mas eu achei que ficou super gracioso, tá? Na semana passada, eu falei que eu ia fazer um mini álbum. E aí, eu resolvi deixar o mini álbum pra semana que vem. Porque teve, eu não sei se eu vou falar certo, mas acho que é já o Ana. Se ela estiver aí, ela me corrige. Ela falou, ah, faz um álbum de Dia dos Pais. Um mini álbum de Dia dos Pais. Que ela fez uns anteriores que tinha kit. Ela acabou fazendo kit, ficou super legal. E aí, ela falou, porque acho que ela mora longe. E ela falou, ah, demora pra chegar o kit, eu queria. Então, tá chegando alguns itens que eu queria usar no projeto. Que tudo tá demorando mais, gente. Todas as entregas tão demorando mais, infelizmente. Algumas empresas são lá do Sul. E a gente sabe, né? Que tudo que aconteceu aí, a semana passada. Eu ia até comentar quem era de Santa Catarina lá, né? Que aconteceu aquele vendaval. E eu acabei deixando passar a batida. Então, eu espero que estejam todos bem. E parece que ontem também teve. No Sul também teve. Tiveram problemas de ventania. Aqui andou ventando bastante também. Nós estamos em São Caetano do Sul, São Paulo. E andou ventando bastante. Semana passada, a gente ficou até preocupado, né, Gustavo? Porque teve um vendaval o ano passado, né, Gu? E destelhou muitas casas por aqui. Em Santo André, que é a nossa cidade vizinha também. Foi bem feio e a gente ficou bem preocupado. E aí que eu fui ver que no Sul tinha acontecido tudo isso. Então, eu espero que quem dessas regiões estejam todos bem, tá? Então, vai chegar alguns itenzinhos. E aí, eu faço um mini álbum do Dia dos Pais. Eu vou usar aquela coleção da Karina Sartor. Como que é o nome, Gu? Hipster Style, né? Hipster Style. Hipster Style. É assim. Gente, eu já tinha até começado a recortar, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Essa daqui, ó. A gente vai usar várias. Vai fazer um albinho bem legal. Então, esse aqui vai semana que vem, ó. E já tô recortando já, ó. Que até eu ia falar pra vocês. Tá vendo a pastinha? Que eu já comentei em lives passadas. Que eu gosto de guardar nessas pastinhas. Aqui na loja, tem de várias cores, tá? Eu gosto da transparente. E como eu tô sempre com pressa, né? Que negócio de sempre com pressa. A transparente, pra mim, fica mais fácil. Embora eu acho a verde. Tem uma verde, que é mint, né? Eu acho ela linda. Mas a transparente, pra mim, funciona melhor. Porque eu vejo o que que é, tá? Geralmente, eu tô cortando. Deixo junto com a coleção. Aí, eu tava usando aqui, ó. Essa daqui, ó. Pra cortar. Eu falei, eu tô fazendo ultimamente. Os últimos projetos eu tenho feito de casa. Então, ó. Facilita demais, tá? Então, eu vou recortando e já vou colocando aqui na pastinha, né? De botão, ó. E aí, você vai colocando os recortes aqui. Esse aqui eu trouxe de casa, ó. Eu coloco até a tesoura junto, ó. E aqui tá os... Eita, que o celular... Só um instante. Não, moça. A Síria aqui tá falando comigo. Eu até saí aqui. Então, meninas, é isso. Então, a pastinha, assim, é bem legal. Eu tenho usado bastante, tá? Pra separar os recortes. Ai, meu Deus. Esse negócio tá aqui, tá quase caindo. Então, é isso, meninas. Eu vou ver quem tá aqui hoje comigo. No Instagram, pra variar. O meu Instagram está travado. Então, não sei se aí... Como é que tá, tá? Mas pra quem é do Instagram, se tiver aí meio ruim, meio capenga... É, a gente tem... Tá no YouTube e no Facebook, tá? Que fica, ó, bem legal, tá? Deixa eu ver quem que tá aqui no Insta. Eita, que... Ai, tá... Eu tô falando aqui, ó. E aí, tá escrevendo, Gustavo. No Facebook? Pra vocês também tá escrevendo? É normal, é normal. Ah, eita, Leli. Então, tá. Márcia Zevedo, boa noite. Tati Capano, boa noite. Simone. Tadima de Santo André, boa noite. Edilene Hatz, Márcia Pozzi, Sueli Santos, Carla Berg, Thelma Serafine, Jussara Kauauchi. A gente gosta de falar esses nomes difíceis, que a gente geralmente fala errado. Lília Letícia, Fabiana Ucier, Shirley Watanabe, Márcia Uemura. A Priscila já saiu compartilhando, muito obrigado. Então, quem puder compartilhar, vocês não têm noção de como vocês me ajudam, porque aí a gente consegue atingir um número maior de pessoas. E pra mim é muito legal, gente. Então, por favor, quem puder compartilhar, eu fico grata. Aí a Carla falou que já tem o MDF Redondinho. Débora Fonseca, boa noite. Daniela Oliveira, Patrícia Góes, Meire Queiroz, Priscila Silva, muito boa noite, minha prima querida. Muito, muito boa noite. Eu fico feliz de ver meus familiares aqui. Faz tempo que eu não via meus familiares aqui. É que às vezes pode ser que até tá, né? Mas a gente acaba não vendo. Que a Carol tava sempre aqui, minha tia tava sempre aqui. Lilian Letícia. Ih, Gustavo. Ela falou que mandou uma mensagem no WhatsApp e não respondeu. Gente, conforme for demorou, dá mais uma cobradinha. Se é assunto urgente, você dá uma ligadinha no telefone fixo. Nosso número de mensagens no WhatsApp está absurda. Hoje nós fechamos o dia com 200 mensagens. A gente não tá dando conta de responder e a gente tá demorando um pouco mais. Hoje, inclusive, a gente tá mudando a nossa conta pra uma conta comercial, que não era conta comercial, pra gente tentar melhorar isso em termos de, pelo menos, mandar uma mensagem, né? A gente recebe muita mensagem, gente, de como rastrear o pedido, como é que tá meu pedido, meu pedido tá parado no correio. Então, eu vou falar rapidinho, aproveitando a live, tá? Todos os pedidos de vocês, é possível rastrear lá pelo site. Quando você faz o pedido, vai ter lá a área que você consegue entrar de acessar seus pedidos. Aí você vai clicar no pedido que você quiser lá, e aí você vai ver o status que tá. Se já foi despachado, ele vai ter um botão lá, rastrear pedido. Aí você consegue rastrear. Se nos correios ainda estiver o prazo dentro, quando você compra lá, vai falar o prazo lá. Por exemplo, lá são 12 dias úteis. Gente, tem que contar 12 dias úteis. Não conta sábado, não conta domingo e nem feriado. Então, se não tá nesse período, se ainda não venceu esse período, a loja não consegue abrir qualquer reclamação nos correios. E ainda assim, infelizmente, devido ao momento que a gente vem vivendo, eu fiquei sabendo que algumas cidades voltaram pra, como é que chama? A área vermelha, né? Que tá fechando tudo de novo. O correio, ainda quando ele responde, ele pede 5 dias úteis pra responder cada reclamação que a gente abre. E aí, muitas vezes, ele responde assim, pra gente ter paciência. Infelizmente, é um momento crítico que a gente vem vivendo há 90 dias. Então, assim, eu peço desculpas e peço um pouquinho de paciência, tá? Então, pode mandar WhatsApp. Demorou um pouquinho, dá uma cobrada. Vamos ser educados. Todos nós estamos passando por momentos difíceis. E a gente, 90 dias, gente, eu vou ser bem sincera. Nós estamos enfiados dentro dessa loja 90 dias, aos sábados e domingos. A gente faz de tudo pra atender o melhor vocês, sabe? É verdade mesmo. Na quarentena, eu já falei em lives passadas, eu tenho dois filhos e eles ficam em casa, né? Tem uma pessoa que me ajuda. Mas nós não tivemos a convivência com os meus filhos nessa quarentena. Os amiguinhos falam, ah, fiz o bolo, fiz o não sei o quê. Eu não tive tempo de fazer isso com os meus filhos, tá? Então, assim, peço um pouco, encarecidamente. Eu sei, você fez o pedido. É todo o seu direito de você ter informações. Então, procura no site, não achou, aí você entra em contato, tá? Se é alguma coisa muito urgente, aí você dá uma ligadinha. A gente tá aqui das nove, né, Google? Que telefone, que a gente chega mais cedo. Mas os telefones a gente começa a atender às nove horas até às dezessete. Dezoito, tá? Então, eu peço desculpas mesmo, tá? Mas a gente tem feito de tudo pra atender, assim, o melhor vocês, tá? Então, por favor, quem reclamou aqui, manda um joinha, manda um oi, por favor, tá? Vamos continuar aqui. Emanuela, pediu pra você, Emanuela. Emanuela, Glaucia, arrasando sempre no bom gosto. Um grande beijo, um grande beijo, Emanuela. Muito, muito obrigada. Ana Paula Uap, Clarice Schneider, de Porto Alegre. Um beijo, Sueli. Débora Fonseca. Faço cartonagem, mas estou amando fazer scrap. A gente acaba sempre se virando um pouco, né, Débora? A gente vai pra cartonagem, vai pro scrap. Eu passei por várias antes de chegar no scrapbooking. A Carla, Carlinha Bereng, minha querida, que está no Face, no YouTube, me dando audiência em duas plataformas. Ela falou, você viu como ela observou? Ela observou que você falou despachar de novo. Eita, Carla, é no despacho. Gente, desculpa, é enviar, que o Gustavo fica muito bravo. Muito bravo. Lá na fábrica, eu trabalho também numa outra fábrica, que a gente tem com a família. E aí, lá a gente fala, gente, desde criança, né, eu trabalho desde os 12. E aí, lá, a gente falava, né, despachar. Tá despachando. E o Gustavo fica extremamente bravo. Desculpa, gente. É enviar. A Fabi falou que tá entrando numa fase de decoração do cantinho. Aí, ó, já tem, já tem, ó, ideia pra você fazer. Ana Paula, de Nova Fiburgo, Rio de Janeiro. Cleonice Silva Meira, minha tia querida. Tava com saudade de ver você aqui, tia. Um grande beijo pra todo mundo, pro meu tio aparecido. Senhor, seu marido da Cleonice. Luciana Batista, minha amiga, um grande beijo. Olha que legal. É a Lumeiguinha, um grande beijo. Chile Watanabe, Mari Chaves. Aqui, Mari, ó, esse projetinho aqui, ó. Eu acho que eu devo estar atrasada com as mensagens aqui, né? Certeza. Ah, certeza. Priscila Rodrigues, muito boa noite. A Carla vai tudo despachar aqui. A Fabi falou que as encomendas dela chegam rapidinho. Ai, Fabi, não é só nos amores. É assim, a gente tenta realmente, gente. Tentar, é assim, eu falo o que a gente tem que fazer com os outros. O que a gente gostaria que fizessem com nós, tá? Então, a gente realmente faz de tudo. Mas, às vezes, conosco... Gustavo tá aqui me corrigindo em português. Mas, assim, a gente tenta fazer de tudo mesmo, né? Mas, às vezes, a gente amada, a gente falha. E a gente pede desculpa, encarecidamente, né? Mas, tudo bem, né? Segue em frente, gente. Ariane Naves, boa noite. A Fabi já tá esclarecendo as dúvidas de todo mundo. Falando aqui dos corregiões. Lilian, Letícia. Aqui, ó. A Eliane Frack falou que a pessoa que faz entrega no endereço disse que o Correio está trabalhando com equipe reduzida. A gente acha que grande parte das empresas... Agora, eu acho que já tá mais voltando. Mas, grande... Tem uma empresa em frente a mim, lá da fábrica, né? Que fala que é fábrica porque nós somos uma indústria, né? E em frente... Gente, eles fecharam dia 22 do... Ele chama Falcari. Eles fecharam dia 22 de março. Eles não voltaram ainda. Eu acho que devem estar fazendo home office e tal. Mas, eu acho que é... Tá difícil, gente. Gabi Caminhage, boa noite! A Márcia Posi falou que eu fiz várias compras, recebi no prazo estabelecido. Quando o Correio ajuda, gente, fica tudo mais fácil, né? Gente, até eu andei separando pedidos tempo atrás aí, gente. Porque tava... Graças a Deus que vocês estão comprando. Eu já agradeci aqui, eu agradeci de novo, que a gente tem que agradecer mesmo. Graças a Deus, né? A gente conseguiu se manter aí. Embora ficamos com a loja física fechada, a gente desprendeu todas as nossas energias pra loja física. Separei pedido. E aí tem... A loja online. Aí, gente... Tem os pedidos... O Gustavo já tá assim, né? Então, gente... Tem os pedidos que eu falo assim... Ah, eu adoro. Porque aí eu vejo... Eu vou separando... É tipo assim, depois da live, né? Aí eu come... Eu vejo aqui, vocês, assim... Das lives, né? Dos comentários e tal. Aí eu vou pegando as coisas e eu vejo que é coisas que eu mostrei na live. Eu fico tão feliz que eu falo... Ai, gente, que legal, né? E é muito, muito legal. Vocês não têm noção, gente. É que eu sou tonta mesmo. Mas, assim, eu fico muito feliz mesmo. O Gustavo fala... Ah, quem que veio aqui? A Carol, né? Ana Carolina. Ana Carolina que veio aqui. E se ela estiver me assistindo, um grande beijo. Muito obrigada pelo carinho. O Gustavo passou seu recadinho, seu recadinho que você falou, né? Que a gente gosta, né? Mas muito, muito obrigada pelo carinho. Falou que veio aqui com o pai, com a mãe. A gente ficou muito feliz. E eu espero que um dia que você venha aqui ou esteja aqui, que essa fase tenha passado. Eu não estou ficando na loja até... Eu, assim, eu fico mais de sábado. O Gustavo já tá assim, ó. Eu fico mais de sábado, tá, gente? Mas nessa época de pandemia, que retornou na abertura, eu não estou ficando por causa do número limitado de pessoas dentro da loja. Porque tá entrando duas por vez, né? Aí, se eu ficar, aí não entra uma. Então, eu não estou ficando, tá? Então, o que mais? Maria Aparecida. A Carla tá aguardando o despacho dos pedidos e do prêmio. Tá indo, Carla! Tá indo! Gente, eu vou... Acho que eu vou parar um pouquinho aqui pra te falar, porque tem muita gente, né? Isabel Kimura, muito boa noite. A Fabi falou que pode contar para os esclarecimentos ao público. Muito, muito obrigado. Então, é isso, gente. Eu vou passar aqui pro Gustavo. Meu Instagram aqui está travado. Tá travado aqui. Não sei se tá, mas tá aqui. Ó, é um projeto bem simplesinho, mas foi feito com muito amor e carinho. E bora lá, né? Então, o que eu fiz, gente? Eu usei... Eu adoro as folhas básicas da Juju. E aí, o que eu fiz? É, eu peguei aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar o que tem kit, tá, gente? Acho que o Gustavo já colocou lá no ar. Rapidinho, rapidinho. É, o pessoal do YouTube. O pessoal do YouTube! Jussara Nunes, a Soely, Céu também tá aqui. Dá uma audiência nos dois. É, Giovânia Nogueira, boa noite. Mônica Pereira, boa noite. A Luana Souza, boa noite. Kelly Cristina, Ascensão, boa noite. Muito boa noite. Bela Magalhães, Dardânia Pereira, Keila Farinelli, Dardânia Kia, Priscila Dias, Irani Lustosa, Ângela Cutrufo, a Mari Rocha, a Patrícia Sofiati. Eu não sei, acho que é a Cinsy. É, acho que é a Sofiati. Ela também faz pedido, acho que aqui na loja. Eu acho que eu já vi lá seu nominho lá. Ó, aí a Deise Viana, ela falou, eu estou muito feliz com o atendimento online de vocês, tiveram muita paciência comigo no último pedido, e ainda recebiam mil, legal. A gente agradece. Muito obrigada. Deise Viana. Josema Cássia dos Santos Prates, chegou agora. Muito bem-vinda. E a Luana falou que você é querida. Um grande beijo. Ela tem um casal de filhos lindos. A Simone Vesua, acabou de entrar também. Boa noite. Muito boa noite, Simone. Gente, tem kitzinho lá. Eu vou mostrar muito rapidamente aqui o que vai, para vocês saberem. Então, ó. Neste kit, ele é composto por, por, pela basezinha, tá? De MDF. Então, são duas partezinhas aqui, tá? Que é uma moldura. Eu já vou enfiar dentro do saco já, né? Deixa eu enfiar, porque senão depois... Gustavo, você desabilitou a entrega expressa? Porque senão vai ter gente comprando e não tem kit pronto, gente. Não, mas não tá nem cadastrado ainda. Ah, ele não cadastrou ainda. Ai, gente, porque assim, foi o que eu falei pra vocês. Eu não tô mais fazendo entrega expressa com esse, porque não tá dando. Não tá dando. Ó, então vai a coleção, ó. Essa daqui é da My Memories Craft. É uma, tipo, fundo de madeira com os coraçõezinhos preto. Não sei se dá pra ver porque deu, né? Ó, os coraçõezinhos pretos. Aqui o verso é de chevronzinho, que é bem bonitinho. Eu gosto bastante dessa coleção. Tem rosa, amarelo, branco. Os meus preferidos é o branco e esse. Mas o rosa é muito bonitinho, tem verdinho. Bem bonitinho. Ó, essa coleção é a coleção básica da Juju. Eu gosto bastante. Tem, acho que uns cinco ou seis, talvez, cores. Eu uso... Vocês podem reparar que eu uso bastante, porque ela não é sólida a cor. Ela é meio manchadinho. E eu gosto bastante disso, tá? É sempre um lado mais claro e um lado mais escuro. E vocês vão cansar de usar esse papel, porque enquanto ela tiver, eu vou usar. Ó, aí vão três folhas. Da quarentena, tá? Vai essa daqui, que eu usei... Vai sobrar papel, gente? Pra vocês terem até alguma outra coisinha. Porque, na verdade, eu usei só essas três aqui, ó. Essas três florzinhas, tá? Porque eu fui terminando. Eu tentei usar o mínimo de papel possível, né? Eu queria usar só mais essa folha e essa folha aqui, ó. Só que aí, quando eu coloquei os elementos lá, ficou faltando. Aí eu fiquei olhando os cardezinhos, fiquei olhando um monte de coisa pra, né, tentar. Tá? Mas aí, o que casou mesmo foi esse e essa aqui. Então, eu só usei essa partinha aqui, tá? Daqui eu já usei bastante elemento. Aí vocês vão vendo no decorrer aí das coisinhas. Ó, o verso dele eu acho bem bonito. É pra fazer, assim, uma lombada de mini álbum, ó. Fica bem bonito. Ah, desse aqui também, ó. Tem umas florzinhas maiores, ó. Só que aqui também tem florzinha, tá vendo? Então, eu acabei usando as florzinhas da página. Mas se quiser colocar mais flor, dá pra usar daqui. E esse daqui, ó, eu recortei toda essa parte aqui, ó. Então, usei só esse. Sobrou tudo isso aqui de papel, ó. E o verso dele também eu acho bem bonito. Certo, meninas? Aí, vai também. Gente, eu tenho que pôr aqui de volta. Se não, depois eu me perco. Que esse aqui é o kit que a gente usa para fazer todos os outros. Vai essa colmeia aqui também, que a gente usa metade, tá? É... O que mais? Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, Ana Carolina. Estou assistindo sim. Gratidão pelos vídeos. Tenho certeza que assim como me ajudou nesse momento difícil que passei, também ajuda muita gente. E não é ser a scrap. Vocês e a loja. Vocês e a loja. Eu que paguei algumas aulas nesse período, mas mesmo muito boas, não despertam o interesse que demonstram o carinho que você... Gente, é que vocês não estão vendo minha cara, mas assim, muito, muito obrigado, viu, Ana? Tá mesmo, não tá filmando você. É que não tá me filmando, mas... Fala pra ela que a gente vai no restaurante dela quando abriu. Ah, eu fiquei sabendo que você tem um restaurante japonês. Eu não sei se o Gustavo falou, mas a gente... Gente, o Gustavo come japonês quase todo dia, né? Porque a gente pede lá no iFood e o iFood... Gente, o iFood dá 10 reais de desconto, né? Ai, gente... Não, é engraçado, mas a gente procura, né? E o Gustavo come toda vez que o iFood dá 10 reais pra ele, ele pede um combozinho lá do japonês. E de final de semana a gente come. Então, a gente vai lá no seu restaurante pra comer, pra gente experimentar, mas a gente adora japonês. Eu adoro, o Gustavo também adora. Antes eu comia todos os cozidos, sabe? Até o começo do ano, né, Gu? Eu comia só os cozidos. É... Que não descia, sabe? Aí a gente começou a pedir um... É bem próximo da loja mesmo, né? E... Por causa do desconto da iFood, né? A gente começou a pedir. E aí... Mas um dia veio um peixe tão lindo, tão lindo, que eu falei, meu, vou experimentar esse negócio. Ele falou assim, vamos experimentar, não sei como... E eu experimentei e hoje eu como. É muito, muito gostoso e é bom, né, gente? A Carla, a Carla Perry gosta também. A Carla gosta. Ai, Carla. Mais uma afinidade. Ai, eu tô enfiando já dentro do saco, mas eu tenho que mostrar. Ó, tá entrando bastante gente, tá? Ai, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. A Carolina Simões. Carol Simões. A Zayda Rossi. A Fabiana Alcer também falou. Ela falou, falei isso pra Glócia hoje. Fabi, falou. Aí, gente, eu respondi. Não sei se você viu minha resposta. Mas é... Comentem. É muito legal, gente. Porque da mesma forma que... É... Que talvez... Eu nem percebo isso de vocês. Eu não sei a proporção das nossas lives ainda em termos de afinidade, sabe? Do que eu tô fazendo. Eu não tenho essa noção pra falar a verdade. A Fabi vem comentando. A Ana que comentou hoje. Então, assim... A gente também precisa de um ânimo, assim, sabe? De falar, ai, vocês estão no caminho certo, né? Porque às vezes a gente se questiona, sabe? Se tá valendo a pena. Se... Ai, tô fazendo certo. Ai... Porque, gente, é assim, né? A gente... Isso toma um tempo, tal. E aí você fala, ai... Será que eu tô fazendo a diferença? Então, você fica se questionando, sabe? E eu... Eu acredito muito em Deus. E aí... Eu acho que isso são respostas. Que às vezes eu procuro. Então... Eu agradeço demais isso, tá? Fico muito, muito feliz. E o Gustavo já tá assim, ó. Porque eu começo a falar e não paro mais. A Tica Yutani, boa noite. Muito boa noite, Tica. Dona Elisabeth Lima. Elisabeth Lima, nossa pro querida, que sabe Deus, né, Bete? Quando retorna. Putz. Néua Silva. Fala um oizão geral aí. Gente, todos muito bem-vindos. Ainda não comecei o projeto. Tô só aqui mostrando o kit. Então, fique ligadinho. Que o projeto é simples. A Tatiana Capano também gosta do japonês. Ai, Tati. Vamos todo mundo lá no restaurante da Ana, gente. Vamos lá fazer uma confraternização? A gente pode fazer uma aula de scrap lá, ó, Ana. Fazer um scrap sushi. Tem scrap vim, scrap sushi. Gente, ó. Então, agora vamos colocar em cima. Tem essa cartelinha aqui, ó. De adesivo de EVA. Eu sempre falei super bem dela, tá? Ela vem bastante alfab... Bastante vogal, tá? Então, isso é muito, muito legal. Tinha várias cores. Hoje só tá com essa e a pink. Acho que a pink já acabou também, né? Porque foi saindo de linha. Isso aqui é uma da Toki Kri... Então, ele está na promoção. Eu acho... Eu acho que é R$9,90. É R$9,90, Gu? Acho que é de R$15,30 por R$9,90. Tá esse preço faz tempo. Eu não sei se vai ter reposição. Porque eu comprei bastante, sabe? Porque eu tinha a intenção de colocar essas daqui no Eternizando, né? Mas eu acho que eu não coloquei ainda e não sei nem se vai dar pra colocar. Mas elas são super práticas, sabe? Eu gosto bastante. Eu acabei usando nesse projeto porque... Como eu fiz de casa, eu tava sem a Silhouette. Porque a Silhouette fica aqui na loja. E... E aí eu falei... Ah, eu vou usar essa... Aqui não é muito caro, né? Porque eu fico vendo o preço, né, gente? Pra não ficar muito caro. E aí eu... Então não... Eu não sei se vai ter. Mas assim... É super vale a pena. Inclusive, Gustavo, tem que tirar alguns do ar, tá? Pro kit. Você já sabe a quantidade que eu já te passei do outro. É... Ó... Esse aqui, ó... Então vai o... Aquela fitinha grilô. Não sei se eu tô falando certo. Vai um cordãozinho pra amarrar. Vai pompom. Vai lantejolinha. E umas perolazinhas, tá? E é isso. Esse é o kit que o Gustavo vai pôr no ar daqui a pouquinho. E é isso. Prontinho. Tem um kit só pronto, mas esse aqui, gente, eu vou usar pra... Pra fazer os outros, tá? Porque me facilita. Senão eu tenho que ficar pensando tudo de novo. Ó... Então vamos começar, certo? O que que eu fiz primeiro? Então, ó... Eu já deixei colado aqui, ó... Essa parte aqui, tá? Então é aquela... É... Uma partezinha. Eu passei cola com o... O rolinho, ó... Tá vendo, gente? Ó... Ele tá com cola, tá? Ele tá bem úmido de cola. Aí eu coloco no saquinho e fecho. Eu... Eu... Eu fechei com esses aqui, tá? Mas o que que eu prefiro? Fechar com aqueles... É... Fitilho de pão, sabe? É que antigamente vinha esses fitilho de pão, né? Agora já mudou. Vem... Sei lá. Vem diferente. Mas aqueles fitilinhos. Ele fica bem fechadinho, bem legal, tá? E... E é isso aí. Então, eu usei esse rolinho, passei aqui tudo, colei e vim com o meu estilete de precisão e tirei toda a rebarba aqui, tá? Toda... Todo o excesso aqui. Eu vou fazer isso com essa daqui, ó. Eu deixei pra fazer com essa. Que essa aqui já era mais simples, é... Mais fácil de fazer, né? Porque às vezes vocês querem recortar e depois colar, mas às vezes não fica com acabamento bonito aqui, né? E se às vezes, por um acaso, você ficou meio falhadinho, você pode vir com uma lixinha aqui. Eu ia pegar pra mostrar pra vocês, mas eu esqueci. Aqui na loja tem uma lixinha que ela é bem fininha, que é da própria... Da mesma marca desse aqui, ó. Desse rolinho, que chama rolinho pigmeu. É... E aí você pode dar uma passadinha de lixo aqui, tá? E aí fica topzera. Aqui, gente, se te incomodar, você pode passar uma tinta, você pode passar uma carimbeira. Eu gosto desse acabamento do MDF que é no laser. Eu gosto, tá? Então, eu deixo, eu não passo nada, tá? E assim, claro, se você quiser dar um efeito, alguma coisa, você vai fazer. Mas nesse caso, não. Eu vou ligar minha cola quente aqui. Gente, chegou cola quente na loja dessa daqui, ó. Aquela de 45 watts. Eu não sei se ainda tem, né? Mas chegou. No final de semana ainda tinha. É... Eu vou ligar aqui pra ela ir esquentando, porque a gente vai precisar, tá? É... Aí, meninas. Vamos grudar, colar aqui. Então, o ideal é você proteger a sua mesa, né? Com o craft que eu ia pegar ali, né? Mas eu esqueci, né? Então, agora, a gente vai colar aqui, ó. Então, ó. Vou pegar meu rolinho. Você pode colocar numa bandejinha. Sabe aquelas bandejinhas de frios que eu já falei aqui? Ó, tá entrando bastante gente. A dona Grace Correa, a Michelle Guerra. Grace Correa, a Michelle Guerra. Estava com saudade de você. Eu pensei em você a semana inteira. A semana passada eu ia falar de você. Aí, é... Não falei nada, porque passou. É... E essa semana eu pensei a semana inteira em você. Que eu falei, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Que seu tratamento tenha sido um sucesso. Que você esteja muito boazinha. Meninas, é... Ó, então, ó. Meu rolinho já tá molhadinho, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Ele é legal, gente. Que ele não fica aquele monte de cola, sabe? E ele não fica comendo muita cola. Do que aqueles... Antes, eu usava aqueles de construção da Tigre, sabe? Que é mais gordinho aqui. Só que ele suga muita cola. Então, esse aqui é melhor, tá? E ele vem com um refiozinho também, tá? Esse aqui é um item que chega e acaba. Que todo mundo gosta. É assim, você cuidando bem dele... Olha, eu já fazendo caca aqui, ó. É... Eu vou virar aqui, eu vou colar pros coraçõezinhos ficarem pra lá, tá? É... Se você cuidar bem dele, ele dura muito. Quando ele começar a ficar murchinho, você lava ele. Que você vai deixar ele lá no saquinho, né? Começou a ficar murchinho, você lava. Por que você tá rindo? A Grace falou, quer dizer que você tá com saudade da Michelle e não de mim? Ah, Grace, você tá aqui toda semana, né, Grace? A gente fica com saudade. Mas é que eu sabia que você ia chegar atrasada. Ai, meu Deus. Grace, eu tô com saudade de te ver, de te abraçar, da gente conversar. Mas não tá dando, né, gente? Ai, gente, esse negócio tá muito confuso, viu? Eu achava que o... Eu falei pro Gustavo assim. Ah, eu acho que o vírus pegou a mala e foi embora, né? Porque o povo tá todo mundo se divertindo na rua. Gente, ontem, perto da minha casa... Não sei se o Gustavo reparou. A gente tava indo embora... Você viu, Gustavo, que tava tendo uma festa? Foi ontem. Gente, tava tendo uma festa na rua. Cheio de gente. É uma casa lá, que tem um salão, que eles alugam. Eles alugam pra tudo aquele salão, né? E, gente, eu fiquei... Eu fiquei chocada, porque... Gustavo, eu tô fazendo. Eu tô falando, mas eu tô fazendo. Aí, eu fiquei chocada com o tanto de gente que tava naquela festa. E eu acho que o povo também tá se reunindo nas famílias, viu? Vocês aí que se cuidem, hein? Porque eu tô só vendo lá no sacolão o povo com a cerveja, com a carne. Então, o povo tá se reunindo. Aí, gente, eu fiz pedido cagudes, tá? Essa semana. Tava lavando caju essa semana. Hoje, inclusive. Aí, ela falou que lá na cidade dela, fechou de novo, que não tá rolando, não. Tá tudo fechado. Então... Ah, inclusive, tá? Quem estava esperando carimbos da Gudes, ela, devido a este momento atual, ela não tá fazendo venda no atacado de carimbo, tá? Então, vai ter reposição de pedido, de coleções antigas. E vai chegar a coleção nova. Clique. Deve chegar aí, a semana que vem chega, tá? Vai chegar a coleção nova da Lituarte, vai chegar a reposição da Karina, vai chegar a reposição da Juju, vai chegar os itens novos da Juju. Gente, ó, fiz um monte de pedido, tá? Tá tudo a caminho. Quem mais, Gu? Chegou My Memories hoje? Quem mais? Vai chegar a coleção nova da It Love? Quem mais, Gustavo? O que mais? Reposição do Antônio? Quem mais? Acho que só. E dos produtos importados, também vai chegar a reposição em breve. Gente, ó, vai chegar muita coisa. Semana que vem, acho que eu vou ter que fazer uma live de uma semana, pra gente mostrar as coisas. O que que foi, Gustavo? Ele fica assim, ó. Gente, ó. Então, beleza. Colou aqui. O ideal é você esperar secar na paz, porque tem grande risco de hora que você vir aqui, né, passar estilete, sair tudo junto, porque umedece um pouquinho o papel, e aí você, né, é bom esperar secar, tá? É, aí a gente, eu falo assim, a gente vai rezando e vai fazendo agora, tá? Então, agora a gente vai rezando assim, pra não passar vergonha, porque esse aqui não vai ter muito o que fazer, não. E aí, o ideal, gente... É, vai põe de lado, Gou. Porque assim, aqui, gente, o ideal é pôr o cabeção mesmo, tá? Põe assim aqui na frente, ó, e vocês vão olhando pra não comer o MDF, porque pode comer o MDF aqui, né? É... E pra acompanhar melhor o serviço, né, gente? E aí, meninas... Então, e sabe isso que eu tô fazendo de contornar aqui? Tem uns albinhos novos da... Novos aqui pra gente, né? Tudo que lá é novo é... Às vezes tem umas coisinhas que já tá no mercado, mas que na loja... Pra gente, é... É, tá chegando pela primeira vez, né? E... Então, a gente coloca lá como novo. Aí, tem uns albinhos da Litoarte que são as coisas mais lindas. Tem lá com a palavra baby, tem com a palavra love, e aí, é o mesmo esquema, gente, pra fazer. Vocês colam no papel. Eu ia fazer... Até tinha pensado em fazer ele, né? Só que não tinha muitos. Aí, eu falei, ah, se eu fizer, depois vocês vão querer comprar, e aí não vai ter. Então, eu deixei lá quietinho, tá? Mas, é... É bem legal, viu, o álbum? Porque aí, você faz essa mesma coisa. Você cola o papel, e aí, você sai cortando. Porque eu já vi, é, gente, fazendo isso, sabe? Cortando... Tipo, é... Passa... Não cola, né? Pega o lápis, posiciona aqui, e vem com o lápis, é... Risca, né? Com o lápis, e depois corta com a tesoura. Mas não fica tão perfeito o acabamento. Ó, a Beth falando que vai chegar produto da Beth's Crap também. E vai chegar por reposição da Beth's Crap também. Ah, e gente, falando da Beth's Crap, que ela tem as molduras, né? Que eu preciso usar, porque ela me... Ai, Beth, foi presente, né? Beth, você me deu... Ela me trouxe aqui pra gente conhecer, e aí, ela me deu, eu preciso usar. É... Preciso usar a régua dela também, que tem a réguinha que é super legal, é que ainda não deu. Ó, vou usar na semana que vem, tá? A réguinha, as réguinhas de encadernação. É... Na verdade, eu lembrei da Beth, que o Gustavo comentou, né? É... Que vai chegar a reposição dela também, e... A loja física, gente, amanhã estará fechada. Por quê? Porque amanhã é feriado. Esse feriado, ele foi... Em São Paulo, ele foi adiantado. É... As pessoas entraram... Quando que foi? Foi em junho, acho que foi. Não. Abril? Esses feriados... Hã? Maio. Em São Paulo, o pessoal antecipou, o governador antecipou. Como a gente estava com pedidos na loja, os meninos preferiram... Como está todo mundo de quarentena, não tinha o que fazer, os meninos falaram assim, não, a gente quer, prefere trabalhar, que a gente tem opção, né? Ou folgava aquela época, ou depois trabalhava, né? E aí, eles falaram que eles queriam trabalhar porque não tinha o que fazer, né? E eles iam ficar em casa mesmo e tal. Quem sabe quando for o feriado, já está liberado, né? E... Então, amanhã eles não trabalham. Então, a loja física estará fechada. Retornaremos... Sexta. Sexta e sábado normal, tá? Normal, a loja online e a loja física naquele esquema lá, tá? De horário reduzido. E... Quem é da região, gente, vocês podem comprar lá na loja online. Ó, gente, estou cortando dentro já, tá? Ó, eu vou olhando aqui. Tem que ir com calma, tá? Então, assim, ó, quem é de São Paulo, pode comprar lá no site e ter a opção de retirar na loja. A gente está pedindo só um pouquinho de prazo. Dois dias, Gu? É, no máximo. Dois dias no máximo pra retirar, tá? E quem é entrega expressa, pra São Paulo também, a gente tem a entrega expressa. Ela... Esse, se você fizer o pedido até as 15 horas, vai no mesmo dia, tá? Com cartão de crédito aprovado. Se por um acaso você fez depósito, você tem que mandar o comprovante no... no WhatsApp, porque aí... Porque aí eles entram em contato com o financeiro e o financeiro libera, tá? Quando é depósito, eles não... O banco não conversa com o sistema. Quando é boleto, conversa. Quando é depósito, não conversa. Então, é sempre que vocês fizerem depósito, principalmente de valor diferente, é sempre bom dar uma enviadinha, porque às vezes fica uns depósitos lá perdidos, gente. Que está sem dono. Porque, assim, é inacreditável. A gente até fala assim, vamos jogar na loteria, né? Quando acontece isso, né? Mas, às vezes, gente, entra pedido com o mesmo valor. Ou então, o que que acontece? Às vezes, entra dois de depósitos. De depósito. Aí, a pessoa depositou, vai, cem reais. Um é noventa e nove ponto noventa e oito e o outro é cem ponto zero dois. E aí, de quem que é o depósito? Que já aconteceu, gente. E aí, foi cagada a minha mesmo, né? Liberei pra um, né? E era da outra. Aí, uma ficou sem pedido, né? Demorou mais, porque a gente ia até achar, né? O problema. E... E a outra que não pagou, recebeu pedido e ficou lá com o pedido, né, gente? Então, ó, recortado. Agora, é melhor em cima, bom? Aí, meninas, o que que é bom fazer, tá? Vem com uma... Eu só tô contando isso, gente, aproveitando aqui que tá mais tranquilex. Por quê? Só pra vocês entenderem um pouquinho, entendeu? Porque, às vezes, a gente não tem muita noção. Eu também não tinha noção, sabe? Das coisas e como é... Ó, eu tô passando isso aqui porque eu não achei a minha... A minha dobradeira, tá, gente? Vocês viram, né? Que a gente se vira aqui. Na verdade, eu tô passando isso aqui, ó, pra dar uma... Como eu deixei aqui, fica tipo um levantadinho, né? Aqui, minha dobradeira, gente, na minha cara. Aqui, ó. A gente passa aqui. Mas vocês viram... Dá pra passar o roller também, né? Neste caso aqui, dá pra passar o roller. Então, ó, eu dou uma passadinha aqui só pra dar uma sentadinha, sabe? Pra não ficar aquele levantadinho. Gente, isso aqui é acabamento, certo? Então, assim, quem faz pra fora, tal, é isso que você... É esse tipo de acabamento que você vai poder cobrar, entendeu? Tem gente que não faz, né? E é nisso, neste momento, que você vai se destacar. Ó, então, o que que é aqui? A gente vai colar aqui, mas antes eu vou fazer o teste. O que que eu fiz, gente? Eu vou passar... Eu vou colocar a cro... Vou fazer dois furinhos aqui que é a crope e a dial, tá? Então, o que que eu fiz? Pra não furar errado, eu vim aqui e passei um lápis aqui, ó, pra saber que eu tenho que colocar o meu... O meu... Eu quero fazer meu furinho aqui, entendeu? Pra ficar embaixo, assim, ó. Porque aí vai ficar um acabamento bonito aqui, certo? Que depois eu posso fazer um acabamento aqui com papel, que foi o caso do meu. O que que eu fiz no meu, ó? O meu eu tava sem a crope em casa, tá? Eu esqueci. Aí, o que que eu fiz? Não, na verdade, não foi isso, não. Eu colei... Eu já tinha colado, depois que eu tive a ideia. Aí, eu coloquei isso aqui. Isso aqui chama... Como é que chama isso aqui, Gustavo? Essa fita vermelha aqui. Como que chama? Fita adesiva extra forte. Extra forte. É assim, da Toc. Já tem... Ela tem... Essa daqui, eu não sei se tem ainda. É... Porque a Toc tá tirando bastante coisa de linha, gente. Então, assim, essa semana eu fiz pedido com a Toc também. E eu sei que teve alguma... Tem uma delas que saiu de linha. Mas tem também da American Craft. Se não tiver, deve estar lá indisponível. Vai chegar a qualquer momento, tá? É uma fita que ela aguenta coisas pesadas. Então, assim, ó. Isso aqui eu finalizei ontem à noite. E eu deixei pendurado na minha casa até agora, tá? Que eu vim pra loja e peguei. E ele continuou aqui. Não tá levinho, tá? Tá mais pesadinho. Mas ele aguenta, entendeu? Quando você põe ele aqui, ele é uma dupla face. Aqui tá faltando tirar essa partezinha vermelha, tá? Mas eu não vou tirar porque não carece, né? Mas aqui, ó. Você passa ele... É tipo aquelas... É tipo aquelas... É... Sabe de colar quadro? Que é tipo uma fitinha banana. Aquelas verdinhas. Que é forte. É tipo isso. Só que ela é fininha. Na espessurinha aqui, né? Essa aqui, assim, ela é bem fininha, tá? Então, ó. Eu colei aqui e fiz dessa forma. Aí, o que que eu vou fazer depois? Eu vou... Pra dar um acabamento e ficar mais bonito, eu vou colocar um papel aqui no verso, tá? Eu não fiz porque não deu tempo, tá? E eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Então, dá pra improvisar, tá? Se você não tiver a própria dial. Porque não vai furado no kit, tá? Eu vou fazer o teste agora aqui com vocês. Não sei se vai dar certo. Então, eu só medi aqui, ó. Pra gente poder... Eu saber que... É... Que eu quero o furinho... Se vocês quiserem o furinho pra cá, não tem problema. Mas eu quero o furinho embaixo do... Isso aqui. Na verdade, vai ficar aparecendo de todo jeito, né? Porque é o verso. Isso aqui não vai em cima. Cabeçuda eu, né? É que eu fico pensando, pensando... Não vai resolver. Mas, na verdade, eu quero ele aqui, assim, em cima, tá? É por isso mesmo. Então, o que que eu fiz? Aí, eu medi aqui, ó. Coloquei na minha base. Eu nivelei aqui, ó. Pra eu saber mais ou menos a medida. E fiz uma outra reta. Então, ó. Eu arrumei aqui. Vocês têm que usar a base de corte de vocês a seu favor, tá? Pra medir. Que isso ajuda bastante, às vezes. Se você não ficar medindo na régua, se você não tem a guilhotina, tá precisando... Usa a sua base de corte. Isso aqui, gente, é de um em um centímetro, tá? Esses quadradinhos aqui, ó. É de um em um centímetro. Então, ó. O que que eu fiz aqui, ó. Eu arrumei aqui, arrumei aqui. Que agora já ficou torto, né? Mas, aqui, ó. E eu vim aqui e medi aqui dois centímetros, mais ou menos, ó. Tá vendo, ó? Falei, ah, aqui, ó. E é que assim vai ficar torto agora, né? Por causa que, né? Eu mexi aqui. Mas, aí, vocês entenderam? Ó, aqui, ó. Eu vou... Vai ficar um negócio reto, vai ficar os dois furinhos do mesmo lado. Entenderam? Vocês entenderam a mensagem? Aí, gente, eu vou vir com o meu furinho mais... Com o furinho menor da crop e vou furar aqui, ó. Seja o que Deus quiser, hein, Gustavo? Será que vai furar? Furou! Ó. Tá vendo, ó? Ó, gente. Ele tem... Nem sei. Deve ter uns três milímetros pra mais, ó. Então, a crop fura mesmo, tá? Daí, a gente tira aqui. E eu vou furar aqui do outro lado. E a cola quente tá cheirando aqui, ó. Então, eu vou furar aqui também. Tá? E aí, eu vou passar já o cordãozinho. Deixa eu passar o cordãozinho aqui. Ó. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Porque eu... Eu queria testar, né? Então, vamos dar um nozinho aqui. Certo? Vamos ver se vai dar certo. Tem que dar dois, porque só um nozinho ele vai passar. Por precaução... Ó. Vocês dão uma puxada, entendeu? Pra ver se ele não vai passar. Não vai passar. Deixa eu cortar maior aqui. E aí, depois eu corto pra não... Passar aqui. Peguei demais também, né? Ai, tá meio azulado aqui. Esse negócio aqui, né? Tem que fazer assim. E passar aqui. Ó. Ai, caçamba. Não é assim. Ó, eu fiz errado, ó. Tá vendo? Tá certo, né, Gu? Tá certo, Glaucia. Ah, se eu quiser... Eu posso pôr esse coisinho aqui pra cá, né, Gustavo? Não é? Ah, que eu vou esconder. Vai dar certo? Pensa comigo, Gustavo. Meninas, tá certo, né? Porque eu tô querendo esconder o nó, entendeu? Eu consigo esconder o nó aqui dentro, ó. Oxi. Aqui, ó. Será que eu tô viajando, gente? Ai, meu Deus do céu. Ah, o Grace tá falando que vai dar certo e vai ficar escondidinho. Isso, Grace! Mas é que eu fico me conversando comigo assim, quando eu tô fazendo esse projeto. Fico me conversando, falando... Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A Patrícia, a Patrícia, seu cachorro, ai que medo. Ela não tem coragem de fazer esse cachorro aqui dela, não. Pode fazer, gente. Ela é pra isso. Ela é própria pra isso. Ela fura alumínio, ela fura alumínio, ela fura plástico. Sabe aquelas caixinhas de acrílico? Se você for com jeitinho, ela fura também. Só que, às vezes, ela racha a caixinha, entendeu? Porque o acrílico é meio cagado, né? Mas, se você for com jeitinho, ela fura. Tem perigo, não. Ela é pra isso mesmo. Tem aquele... Tem um alicate desse que é... Ele faz ponta arredondada, sabe? Aquele... Faz aquele ponta... Como que chama, Hugo? Arredonda. Ele é redonda a ponta, né? Chomper. Ele chama chomper. Mas tá em falta, né, Hugo? Esse já faz tempo, né? Tá. E aí, meninas, ele... É assim, gente. A minha vontade é de enfiar o dedo ali na boca e pra fazer isso. Mas eu fui muito... Muito fina. E passei uma aguinha ali. Cês viram, né? Então, é... Ele arredonda, gente. É um alicate arredondador. Ele arredonda... É... MDF também, gente. Ó. Aí, cê vai medir aqui o tanto que cê quer. E vai fazer um nó. Eu exagerada, ó. É que eu tava com medo de passar vergonha aqui com vocês. Que não... De fazer curto. O negócio. E dá ruim. Vamos dar dois nozinhos. Ó. Que vai ficar escondidinho. Não vai nem precisar colocar negócio atrás, gente. Deixa eu só juntar aqui no nó, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu virar pra mim, que é mais fácil. Aqui a gente vai com jeitinho, né? Pra ficar um nó em cima do nó. Aqui não ficou muito nó em cima do nó. Vou dar outro. Ó, a Fabiola falou que vai dar certo sim. Que ela tem alguns pendurados, ó. Isso. Ah, então. Tá vendo? A gente pensa melhor junto, né? Por isso que eu perguntei pra vocês. Porque o Gustavo ficou aqui dando uma de morto, né? Que meio... Porque se der errado, né? Eu vou jogar a culpa nele, óbvio. Ó. Então, ó. Agora a gente vai fazer assim. Além disso... Tá vendo? Vai ficar escondidinho, gente. Vai ficar escondidinho desde que esse coisa aqui fique virado aqui pra cima. Eu vou pôr uma cola quente aqui, ó. A Maria Aparecida, Gebrana, tá perguntando se o nó não vai dar volume. Vai. Só que a gente... Não tem problema. Porque, na verdade, a gente vai passar um grilosinho ali e... Gente, eu morro de medo de me queimar na cola quente. E aí, já ia dar volume mesmo, ó. Tá vendo aqui o meu, ó? Tá vendo que ficou uma brechinha? Por isso que eu pensei do nó. Porque como eu tô colocando... Vou colocar o grilosinho ali... É... Vai dar volume mesmo. Aí, vocês podem também... Se não quiser que fique esse nó... Pode pôr a fitinha lá. Né? A fitinha vermelha que eu comentei. Ou dá um jeitinho. Faz com jeitinho. E dá pra... Pra deixar escondidinho. Ou mesmo passar uma fita adesiva, como vai passar cola quente... Acaba ficando também. Então, eu só dei uma fixada nele ali. Tá meio cagado aqui. Mas vai ficar coberto, né? Porque... Senão ele vai correr pra lá, entendeu? Ia correr pra dentro, pra fora aqui. Então, meninas, o que que eu fiz? Agora, é assim... Aquelas coisas chatas, sabe? Eu, sinceramente, não tenho muita paciência pra isso. Mas a gente faz por quê? Porque vai ficar bonito, né? É colar esse negócio aqui em toda a volta. Como eu sou... Muquiraninha, eu não quis gastar mais um e deixar pronto. Nós vamos colar aqui todas juntas. Aí, se o Gustavo... Então, ó. Tá vendo, ó. Aqui eu acabei colando o grilô aqui assim, ó. Aí... Você passa muita cola, cola seca. Aí, você tem que, né? Tem que ir passando de pouco a cola quente. Aí, você vai dando umas zoiadinhas aqui pra ver se tá ficando tudo certo. Aí, ó. Tá vendo, ó. A cola quente... Ela seca. Antes da gente sair grudando. Por isso, tem que passar de pouco. Eu não... Gente, eu não tenho muita vozinha pra isso, né? A Fabiana falou que ela... Ela... Peraí que eu perdi aqui, ó. Ah, ela adora o bom e velho Durepox. Durepox? É. Sabe o que é Durepox? Não, eu sei. É aquele coisinho que é aquelas massinhas. É. Que a gente gruda, mas põe Durepox aqui e pega? Lógico. Não é Super Bonder? Fabiana, é Super Bonder? Eu gosto do Super Bonder também. Mas... Ele... O Super Bonder, ele fica grudando no dedo, sabe? E aí, eu acho que eu gosto também... Pra colocar em mini álbum, eu gosto. Mas aqui, a cola quente acabou sendo mais rápido pra mim. Durepox não é aquelas coisinhas... É duas massinhas, você mistura. É uma branca e uma cinza. E aí, eu adorava brincar disso quando eu era criança, gente. Porque meu pai mexia em casa. E ele só... É um negócio que... Ele só funciona quando eu misturo as duas. E eu adorava mexer com isso. Que engraçado, né? Me levou lá na minha infância esse negócio do Durepox. A Grace também. É? É. Gente, outra coisa que eu achava... É assim, né? Quando eu era pequena, meu pai construiu a casa dele, né? E foi construindo de pouco, né? A gente morava e ele foi construindo. E aí, é uma coisa que eu gostava também... Que parecia... Eu me lembrava do Durepox. Para colocar o vidro no vidro no vidro no vidro e uma massinha também. Eu não sei como é que chama. Até hoje eu acho que usa ainda. Quando você vai colocar o vidro nos vidro, sabe? E... O vidro no vidro no vidro no vidro no vidro no vidro. E aí, tem uma massinha. Eu gostava de mexer naquela massinha também. Que é... Parecia um Durepox. A hora que você falou, veio na minha cabeça assim... Muito! Ai, ai. Todo mundo gosta de Durepox, ó. Gente, mas faz anos que eu não vejo isso, gente. Olha. Faz muitos anos que eu não vejo. Mas dá pra usar o Durepox aqui? Porque eu já tô aqui... Já, ela falou, ela coloquei Durepox mesmo. Mas vai grudar a fita aqui? Será? Ou vai grudar o MD lá? Ah, massa de vidro acedo. Massa de vidro acedo, isso mesmo. Nossa, eu adorava mexer com isso. E quando grudava lá no vidro, você queria ficar enfiando a mão, né? Mas não podia, né? Estragava, ficava feio. Gente. Aí, ó. Você vai falando, vai falando. É que eu sou assim, sabe? Eu quero fazer as coisas rápido, né? E esse aqui não é aquele negócio que você... É rápido, sabe? Tem que ter uma paciência, né? Ai, gente. Vocês não sabem o que a gente tá subindo pro ar. Vou falar, Gustavo. Porque aí elas vão ficar infernizando aí de quando que vai pro ar. As fitas. As fitas, meninas. Nós estamos agora especificando as fitas. Sabe aquelas fitas que eu uso? As rendas. Logo, logo vai entrar, gente. Mais um pouquinho. Com certeza, até a próxima live já tá no ar. Se Deus quiser, tá lá no ar. Mas já tá tudo assim, meio caminhandado. Não é aí que é pra usar o Durebox. É na hora que... Fornei as duas. Isso. Ah. Porque você passou o fio que pendura, eu acho que... Ah, entendi. Você botou a cola quente. Entendi. Oi, gente. E é assim, que nem, né? A gente tá falando do Durebox. Material de construção, né? Gente. Ai, eu gosto de passear no Leroy Merlin. E olhar as coisas, sabe? Ai, quando eu vou, assim, num lugar assim... O Gustavo fica até bravo. Porque ele fica falando que eu fico passeando, né? No mercado. Passei no mercado. Eu passei no Leroy Merlin. Quem é de São Paulo, tem um Leroy Merlin lá na Marginal. Gente, aquele que fica muito longe daqui, né? De São Caetano. Mas, meu, aquele Leroy Merlin é um sonho. Porque tem muita coisa. A gente tem o Leroy Merlin aqui, bem vizinho. Só que ele é grande, mas o da Marginal... Que Marginal que é, Gu? Marginal Tietê. A Marginal Tietê. Gente, ele é muito grande. Ele é muito grande. Tem umas coisas mó legal lá. Ó, tá todo louco falando aqui do Durebox, ó. Gente... A Grécia, a Fabiana... Nossa... A Viviane... Mas qual seria mais o uso, assim, também? Ó, a Carolina falou que o tio dela é o rei do Durebox. Gente, agora eu vou dar uma viajada agora, né? A Bete falou que sentiu até o cheiro. Gente, meus pais, ele e meu pai, ele começou do nada, né? Até montar a fábrica e tal. Meu pai... A gente fala que ela tá muita lata, né? E eu lembro do Durebox, né? Minha mãe tinha as panelas dela lá, as panelas velhas. Aí se minha tia tiver assistindo, minha tia deve saber também. Gente, que quebrava o cabo, aí você colocava a Durebox. É isso que eu lembro do Durebox. Tipo, eu consertava a panela. A panela furava a taca do Durebox. Gente, é engraçado, né? É muito engraçado isso. Fazia comida em si. Fazia comida em si, o Durebox. E vamos que vamos. Gente, ó, agora a gente tem que tomar cuidado que a Glaucia Distraída já prestou atenção aqui. Então, vocês prestem atenção também. Tem coração no papel, tem lado. Então, eu vou ter que agora, na hora que eu for colar, eu tenho que prestar atenção aqui pra mim não colar os corações de ponta cabeça, hein, gente? Porque vai ficar feio, hein? Então, você... Ou qualquer outro papel, entendeu? Que você tem posição, vocês prestem atenção na hora que for colar. Porque com cola quente, gente, colou também. Se ela secou, você não tira mais, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, passar cola quente aqui. Tá até saindo fumaça o negócio aqui. Vou ser meio ligeira, por causa do... Que ela tá secando rápido também, né? Ai, meninas, cuidado pra não queimar os dedos. E aí, meninas, a gente vai colar aqui, prestando atenção aqui, ó, nos corações. No sentido do papel. Certo? Alinha direitinho. E aí, dá aquela, né? Aquela pressionadinha pra ficar, né? Acho que foi, gente. Acho que foi. Foi. Deixa eu desligar a cola quente aqui. Que quantas vezes eu esqueci a cola quente, né, Gustavo? Aí, a gente já tava lá em casa. Eu falava assim, Gustavo, eu esqueci a cola quente ligada. Aí, toca, porque a gente morre de medo de pegar fogo. É... E celular, e celular, carregador de celular também. Nossa, né, Gustavo, tá... Gustavo fica louco comigo. Esqueci. Esqueci na tomada, o carregador. Aí, toca o Gustavo. A Clarice Schneider falou que acho que chamavam de massa de linhaça. Nossa. Esse eu não conheço. Linhaça é... Linhaça é comida de passarinho, não é? Mentira, que eu também como linhaça. É só passarinho. Gente, ó, então já tá pronto. Agora é só a gente montar, que beleza. Viu que beleza? Viu que fácil? Aí, gente, eu gosto de projetinho quando é assim, facinho. Que dá, né? Aí, gente, eu vou colocando. Esse aqui... Ó, rapidinho. Eu fiz o pessoal do Insta que em 30 segundos vai... Eu falei pro Gustavo que não ia passar de uma hora essa live. É, pois é. Pois é. E... Pessoal do Insta, 30 segundos pra cair. 30 segundos pra cair e ele retorna em instantes. Gente, ó, agora eu volto porém, tá? Que, né, eu nem falei pro Gustavo. Mas ele vai ficar lá e talvez ele fique bravo comigo, mas tudo bem. É... Mas nós fala aqui, né, o que é real. Ó, na verdade, gente, eu usei esse aqui, ó. Ele vai inteirão assim, tá? Aí, eu cortei aqui metade. Eu medi aqui, mais ou menos. E cortei metadinha aqui. E... Foi bem metade mesmo. E... E aí, eu peguei só uma partezinha aqui da lateral e colei aqui em cima. Eu vou fazer esse esquema com esse aqui, mas o que que acontece, ó? Esse daqui foi o que sobrou daquele ali, ó. Que eu arranquei metade aqui, ó. Então, ele ficou com a coméinha faltando, tá vendo? Porque eu cortei metade pra colocar aqui em cima, ó. Se vocês repararem... Ó. Porque eu queria ele maior. Só que eu queria... Aí, eu falei, ah, eu queria maior. Mas tá vendo que aqui, ó, ficou tipo dois coisinhos? Não sei se vocês estão enxergando. Ó, tem dois coisinhos aqui, né? Não dá coisinho. Ah, mas dá sim, ó. Porque aqui, ó, aqui tem um coisinho só. Aqui tá mais grossinho. Por quê? Porque eu colei, peguei essa parte daqui, ó, e recortei ela e colei aqui. Pra ficar do jeito que eu queria. Esse fundinho. Só que, gente, eu tenho esses... Porque, assim, esse aqui foi de um outro projeto que eu fiz... Esse aqui, né? Foi de um outro projeto que eu já fiz. E esse foi o que sobrou de ontem que eu fiz. É... Eu não quero desperdiçar. Então, eu não vou abrir outra embalagem só por causa disso, tá? Então, eu já expliquei pra vocês como eu fiz. E agora, eu vou usar essa que eu tenho mesmo, tá? Tá meio bagunçadinho aqui, mas não tem problema. Eu não ligo. Talvez eu até uno aqui pra vocês verem como eu fiz, tá? Que vai ficar bonito do mesmo jeito. Aí, meninas, o que eu fiz? Eu não quis usar ele cru. Esses daqui, eles sempre vêm... Eles são cortados a laser. Então, eles vêm parecendo um carvão. Ó a minha mão, como já tá suja. Então, eu até esqueci que eu tô sem lencinho aqui. Mas vocês tomem cuidado, porque depois vocês começam a mexer aqui e mancha o papel, tá? E então, eu gosto sempre de passar um guardanapinho, assim, pra dar uma tiradinha do excesso, tá? Mas mesmo assim, ainda fica. Aí, o que que eu fiz, gente? Eu peguei... Eu nunca tinha usado as carimbeiras da arte montagem, tá? Eu sempre usei da Toque. Eu gosto bastante da Toque. Eu achei elas bem pigmentadas e são excelentes. Aí, eu falei... Ai, tem umas cores lindas da arte montagem. Lindas. E aí, eu falei... Ai, vou pegar. Eu achei essa aqui bem bonita, achei que tava conversando com a coleção, tá? Essa daqui é tipo uma ameixa, assim, um vinho. Ela é bem pigmentada mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu vim dando leves batidinhas. Se vocês quiserem fazer com... Como ela é novinha, eu não sei daqui a um tempo como é que ela vai tá, né? Mas eu vim dando, ó, leves batidinhas aqui, ó. Meio de qualquer jeito, assim. Só pra dar um, sabe? Dá um chance, assim, né? Beleza. Aí, beleza. Sujei ela aqui, ó. Meio marromento e tal. E ficou bonito. Aí, gente. Eu tava doida pra experimentar a dourada. Aí, a hora que eu abri ela, eu falei... Nossa! Nossa! Que linda! Dourada, linda, né? Só que aí, gente. Eu fui usando... Olha isso! É assim. Ó, pra vocês verem a diferença. Tá vendo, ó? Essa aqui tá uma almofadinha. Essa aqui, a almofadinha sumiu. Mas ela é muito linda. Então, eu só vou explicar pra vocês que, assim, infelizmente, a dourada vai acontecer isso mesmo. Então, se a gente quiser usar, vai ter que usar assim mesmo. Mas eu já tô falando, porque, assim, eu amei essa. Achei ela... Ela tem a cor linda e eu amei. Só que ela vai... Ela vai... Ela vai murchando, gente. E aí, não tem muito o que fazer, entendeu? Ó. Aí, mesmo ela murchinha, ela pega aqui umas partinhas e me atende no que eu fiz, entendeu? Ó, mas ela some, gente. Então, se vocês comprarem, já comprem sabendo que vai acontecer isso, tá? Tem lá no site. Mas, é, né? Tô só avisando, porque, né? Nós aqui fala a verdade, né? Mas, assim, ó. Acabou, deu certo. Ó, usei, mas ela sumiu, tá? Mas dá pra usar. No carimbo, não testei, né? Mas, tudo bem, né? Não sei por que que acontece isso. Tá. Aí, ó. Eu vou dar uma olhadinha. Já fiz lá com o dourado. Fiz com a... Com a... Com essa aqui, a ameixa. Só que aí, se eu achar que ficou muito dourado, eu vou dar mais umas batidinhas aqui com a... Com a aqui, com a ameixa, tá? Aí, você põe no papel, assim, ó. Pra você ver, né? Você tem uma ideia melhor de como tá. Pra mim, tá bom, assim. Então, vai ficar assim, tá? Aí, dá até uma agonia dessa mão suja, assim. É... Então, eu vou posicionar aqui. Quando você mexe com carimbeira, também, gente, é legal esperar secar, porque você corre o risco de manchar seu papel, tá? Então, primeiro, vou por aqui já, né? Aí, a minha medida é a mesa. Aqui, gente, eu cortei, eu vazei toda a parte de dentro, tá? Eu gosto, se você não tem prática, mas gosta, treina, que uma hora você chega nisso aqui. Eu uso esse estilete aqui de precisão. Está em falta, mas tem o Infinity, que é um rosa, que é a mesma, quase a mesma coisa, tá? Ele é gostoso também de cortar, tá? Então, você tem que treinar, gente. Não tem jeito, é treino. Aqui, ó, vocês tem que tomar cuidado. Ficou bem fininho, ela tá quase caindo, mas dá pra ir. Aí, o que eu fiz, gente? Eu tentei nivelar aqui a parte de baixo com a tábua, né? Da mesa aqui, com a mesa, ó. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou nivelar aqui. E aí, gente, é só prender mesmo. É mais pra ver a altura que eu vou prender ali, ó. Então, ó, eu vou fazer assim. E vai ficar aqui mesmo. Então, tá. Aí, como é aqui, ó, eu vou tirar aqui, tá? Mas se você gosta de ir muito certinho, você vai ter que, né, prender assim e ir prendendo de pouco. Levantando e prendendo de pouco, tá? Eu vou usar essa cola aqui, que é a transparente, porque se eu precisar dar uma movimentada, não vai ter problema. Eu não colo em tudo, tá? Eu passo, assim, uns pequenos pontinhos de cola em alguns lugares, tá? É... Então, a gente vai colando aqui. E aí, eu vou colar aqui. Deixa eu só ver aqui. Antes de eu sair apertando, eu vou pôr a mesa aqui de novo, ó. Pra ver se é aqui, ó. Dá pra eu subir um pouquinho. E aqui mesmo. Ó. Ah, caiu, ó. Tá vendo, ó? Mas não tem problema. Eu já... Eu tava imaginando que ia cair mesmo. Porque tava muito fininho e eu fiquei manipulando muito. Com essa cola aqui, que ela é transparente, ainda assim, ela ficou meio... Como eu movimentei, ela ficou. O que que é legal? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ai, eu não... Eu não tenho. Eu acho que acabou. O meu... Sabe aquele... Ai, meu Deus. Aquele... Ai, meu Deus. Me fugiu. Quando você frita as coisas, você põe embaixo aquele... É... Ai, aquele papel de gordura, sabe? Papel toalha. Papel toalha. Esse papel toalha de cozinha. Se você vir com ele assim por cima, sabe? Ele tira esse excessinho de cola que tem aqui. É... Eu tô sem aqui. Eu sempre... Eu gosto de deixar o novo. Na verdade, deve tá em algum canto aqui, sabe? Eu tenho um pedacinho de papel aqui. Aí, mas você sabe? Vem passando assim, ele dá uma amenizada. Mas é legal ele que ele é fofinho, tá? Eu tô com um ali, mas ele é mais grossinho. Aqui, ó. Deu uma... A gente pode tirar o excesso também com estilete aqui um pouquinho. Ó, se tá te incomodando. Mas ela vai secar e ela vai ficar transparente, tá? É... Aqui, meninas, eu acabei já colocando um roller de 2.8, tá? Esse aqui, ó. Que ele é mais grossinho. Que a gente tem de 2.8, de 1.92 e 1.4. Então, eu usei esse mais grossinho porque eu queria que ela sobressaísse, sabe? A mesa. Então, ó. Eu já deixei coladinho os rollers aqui. E agora, eu vou colar a mesa ali, tá? Então, como... É assim, você pode dar essa altura colocando fita banana. Vai colocando várias fitas bananas. Ou se você tem um... Algum menor, algum roller que é mais fininho. É só você colocando mais roller, tá? Então, ó. Aqui tem que ter paciência, esperar secar. Eu tô usando essa cola aqui. Mas, na verdade, eu posso até usar outra. Porque a outra seca mais rápido. E aí, ó. Aqui eu também coloquei, ó. De 2.8. Ele vai ficar mais alto mesmo. Porque já tem essa altura aqui, ó. Dessa colmeia, né? Eu gosto dessa cola da Toque. Quando é coisas assim que não precisa, né? Se lembre de ácido. Porque ela seca rápido, gente. Então, ó. Vou encaixar aqui. E vai ficar de ó. Ficou perfeito. Perfeito. Então, ó. Então, daqui a pouquinho seca. Aqui, ó. A lanterna. Tem uma... Ai, meu Deus. Não é lanterna que chama isso aqui. É... Ai, meu Deus. Luminária. Tem uma luminarinha aqui, ó. Você pode... Depende de como tiver. Você pode deixar ela soltinha, tá? Ou você pode prender aqui. Só... Só essa pertinha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ela ficou ajeitadinha. Eu não vou nem prender. Mas a minha lá, ela tinha ficado bem assim, sabe? Torta. E eu acabei prendendo só a hastezinha aqui. Só o... Só essa partinha aqui, sabe? Não prendi ela. A parte da luz. Eu prendi só a cúpula, vai. Eu prendi só o... O negocinho, vai. O negocinho lá de ferro, sabe? Prendi só ele aqui. Ai, Gustavo. É que o Gustavo, ele foi ali. E aí, eu... Me foge as palavras. Ó. Se eu quiser... Eu vou continuar montando. Se eu ver que tá faltando, eu vou encaixar e eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, ó. Aqui tá esse carrinho. Muito gracioso. Que eu encaixei ele aqui. Só que ele, eu acabei dando altura com essa fita banana mesmo, da Adelbras. Como eu tava sem roller mais fino... Ops. Eu tinha essa fita banana, eu acabei usando ela, tá? Ó. Esses carrinhos aqui, tem da marca Uiar, gente. Se alguém quiser, tiver interesse... A gente não tem a pronta entrega na loja. Mas seria mais por encomenda mesmo, tá? Mas, vou dar a dica pra vocês. Eu, na verdade, eu não quis comprar porque eu achei tão caro, gente. Tão caro, tão caro. E na Etna vende mais barato, tá? O mesmo carrinho. Muito similar. É... Assim, eu não vi pessoalmente. Mas... É assim, por foto, gente, é muito igual. E eu achei da Uiar bem, cara. É que, na verdade, ele é volumoso. Eu até entendo. Porque o frete é caro, né, gente? Quando... É... A gente importa. É... Acaba... O que encarece demais, demais, é o frete, gente. Porque... Eu já... Eu já falei aqui, acho que algumas vezes. Quando a gente faz importação... A gente, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que pagar ICMS, que é um imposto, sobre o frete. Que é um absurdo. Que é uma coisa que... É um transporte. Você não tinha que pagar. E aí, isso encarece demais, viu, gente? Demais, demais, demais. Isso em termos geral, né? Fora os impostos. Você paga, né? Então... A vida é duro. Ó, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a capinça aqui, ó. E como eu não quero, às vezes, colocar, que meu dedo é gordinho, é ruim de colocar. Então, o que que eu faço? Eu pego com a pinça, me posiciono aqui e falo... Ah, é aqui mesmo que eu quero. E aí, eu... Aí, eu grudo, tá? Então, vai ficar aqui, de carrinho. Aí, meninas, o que que eu fiz? Peguei aqui um... Esse livro que eu achei a coisa mais linda. Ó, com as florzinhas, ó. Muito, muito lindo. Também recortei, gente. Isso aqui é treino. Vocês treinam aí. Eu quero ver vocês marcando. Olha, Gláucia. Eu vazei, se vocês gostem, tá? Ó, aqui... Gostam. É... Ó, eu coloquei roller só aqui. Por quê? Porque o meu, ali, tinha um pedaço aqui, tá? Sabe? Aí, ia ficar muito alto. Mas, como não tem... Eu vou deixar assim mesmo. Mas aí, o ideal é colocar mais um pedacinho aqui, tá? Aí, tem esse... Esse envelopinho aqui, ó. Que eu vou colocar aqui. E o livro meio assim por trás, ó. Então, eu já vou colar aqui, ó. É... Geralmente, eu falo pra vocês que eu gosto de já ir... Eu corto tudo e depois eu saio montando, né? Nesse projeto foi um pouquinho diferente. Como eu já tava com todos os itens na mão, eu acabei recortando mais só o que eu ia usar mesmo, tá? Então, eu ganhei tempo fazendo, porque eu não fiquei recortando tudo, tudo. Quando eu tô com tempo, eu recorto tudo. Mas, como eu não tava, assim, com muito tempo, aí eu acabei... É... Recortando mais ou menos o que eu achava, entendeu? Eu fui recortando e já... Eu comecei com essa... Com a mesinha que eu queria usar. E os outros elementos eu fui recortando depois. Fui olhando a folha e fui recortando depois. Ó, tá vendo, ó? Fica, é... Parece bobeira, mas, tá vendo? É dar movimento pro trabalho isso, sabe? De ele estar todo vazado e você não prender com cola aqui, de deixar mais soltinho, tá? Então, eu não sei se no vídeo a gente consegue enxergar bem. Eu vou tentar depois colocar isso por meio de fotos. Mas eu gosto muito desse efeito, sabe? De sobreposição. É... Fica bem, bem bonito, tá? Eu gosto bastante. Aí, gente, aqui, muito simplinho. Coloquei aqui. Esse aqui eu vou deixar pra colar daqui a pouco, porque... Acho que vai ficar bom aí. Ah, esse carinha aqui, ó. Esse vazinho. Ops. Esse vazinho, ó. Eu colei ele aqui. Também recortei aqui, ó. No meio. E aí, o que que ficou legal? Coloquei também um roller aqui de 2.8. Então, ele ficou bem altinho. Eu enfiei ele aqui por baixo, sabe? Pra dar a impressão que tá penduradinho. E também, as florzinhas, elas... As folhinhas, elas ficaram com movimento. Porque como ele tá altinho, ele dá esse movimento, entendeu? E ele tá todo vazadinho. Dá um movimentinho aqui pra planta, ó. Como ele vai ficar pendurado, isso aqui, não tem problema. Ele vai ficar bonitinho. Ó, os vazinhos, aquele que eu falei que tava faltando, ó. Eu vou, então, encaixar um pouquinho aqui, ó. Porque eu achei que ficou vazio aqui, ó. Então, o que que eu faço, gente, ó. Eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Acho que eu vou cortar aqui. Deixa eu ver. E aí, ó. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu tenho que cortar esse aqui. Tem que cortar esse aqui. Deixa eu cortar. Que eu queria tanto aproveitar ali. Deixa eu ver aqui. Não, vai ter que ser assim mesmo. Vou ter que tirar esse aqui, ó. Deixa eu ver. É assim que eu vou fazendo mesmo, gente. Vou olhando, vou fazendo, vou testando. Aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui, que vai encaixar ali no outro. Pra ficar encaixadinho, bonitinho. Eu quero que você entra aqui. Vindo. Ó. Já gostei mais assim, ó. Só vou passar um pouquinho de carimbeira aqui, né? Porque ali no outro tá, né? Então, gente, a gente tem que ir testando. Tem que perder o medo. Às vezes, você faz e erra. Não deu certo. Tipo, ficou meio estranho. Faz de novo. Vou colocar essa cola aqui mesmo. Mas espero que não me arrependa. Ó. Aí, a gente vai dando um auxílio com a pinça, ó. Ops. É assim. O ruim é que vai soltando aqueles coisinhos pretos. Aqui ficou meio ruim aqui. Porque ele deu uma... Deixa eu tirar essa parte aqui, ó. Que aí vai ficar bom. Tá vendo? Eu vou tirar essa parte de baixo. Que deu uma entortadinha, sabe? Porque o buraco lá não tava querendo caber, né? Então, eu vou tirar aqui, ó. E vou arrumar aqui. E tá tudo certo, ó. Ficou certo. Se você não gostou muito do acabamento, aí você põe alguma coisa em cima. Que é bem provável que eu faça isso, ó. Então, aqui, ó. Eu vou colocar esse vaso aqui. Ou que vai melhor ir em cima? Você tava com o cabeção. Ah, tá. Desculpa. Ó. Então, aqui, ó. Eu vou colocar esse vaso aqui. Que vai me tirar essa coisa feia que tá aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso que eu busco nas coisas, sabe? Eu vou colocar aqui. E aí, vai tampar aquele negócio estranho que tá ali, ó. Eu não coloquei... É... Dupla... É... Relevo aqui, tá? Então, ó. Me atento aqui com a caneca. Que tem uma caneca aqui. Mas ela vai ter que ficar um pouquinho por trás. Não, ó. Vou suspender ela aqui, ó. E a gente vai encaixá-la aqui. Pronto, ó. Deu certo. Tampou ali e tá tudo certo. Aí, o que que eu fiz? Coloquei esse vasinho aqui, ó. Em cima da moldurinha aqui, tá? Mas eu não saio pregando, não. Vou primeiro dar uma olhada aqui, né? Ó. Vou colocar esse livrinho aqui. Meio assim. Porque eu quero colocar esse globo. E o globo, eu quero que ele fica em cima dos livros. Como se tivesse apoiado, né? E aqui, eu vou colocar uma fita banana também. Só pra dar um relevinho, assim, bem de leves. Vou colocar o... Vou colar o livro já aqui, ó. Você vê? Esse aqui, ele já ficou diferente daquele outro. Talvez, eu tenha que colocar mais algum elemento aqui, ó. Esse aqui eu já colei. Esse aqui eu vou colar. Ó, vou colar aqui que tá me incomodando aquele, sabe? Aquela emendinha que ficou ali. Mas aí, eu já vou colar esse aqui, aqui, ó. E eu já resolvi o problema aqui, ó. Já ficou tudo certo. Ah, então, ó. Esse enfeitinho aqui, ó. Ele tem as perninhas. Esse aqui, ó. Eu vazei ele, ó. E esse daqui, eu cortei as perninhas que eu quis colocar ele em cima da mesa. Então, ó. Eu acabei cortando as perninhas aqui, ó. Do suporte, né, ó. E aí, eu colei ele aqui atrás, ó. Quando é pecinha pequena, gente, vocês vão com a pinça aqui, ó. Então, ele ficou meio atrás do monitor e meio atrás da caneca ali, ó. Então, ficou bonitinho, tá? É, aí, ó. Agora, eu já vou colar esse aqui. Ah, vai dar certo, ó. Tá aqui, ó. Vou colar esse aqui já. Que eu já me livro dele aqui, mexendo, caindo. Ó, vou colar ele aqui. Aí, ó. Eu colei essa flor aqui, ó. Eu tinha colado bem pra dentro. Vou colar ela um pouquinho mais pra fora. Pra poder sumir um pouco desse buraco que ficou aqui. E vou colocar essa daqui aqui, ó. Certo? Porque essa daqui, no projeto, outro projeto, eu coloquei ela bem aqui pra dentro. Nesse daqui. Então, por isso que eu falo. Cada um fica de um jeito, ó. Esse aqui, eu vou colocar um pouquinho pra fora. E aí, ó. Vou colar aqui esse daqui, ó. Ah, ficou topzera, gente, ó. E eu inverti a flor aqui também. E agora, meninas. Vamos ver. O que que falta? O que que falta? As bandeirinhas, ó. As bandeirinhas, eu coloquei aqui, ó. Uma parte da cinza, ela tá pra fora da moldura. E a outra parte aqui. Aqui que eu fiz, gente. Ó, ela é reta, né? Aí, eu peguei aqui nas emendinhas, com cuidado, pra não... Pra não rasgar, tá? Ó, você vai fazer assim, ó. Aí, ela vai ficar redondinha, tá bom? Aí, você vem com uma parte aqui e uma parte aqui. Só que, ó, na rosinha também, tá? Eu fiz a mesma coisa, ó. Você vai dando uma... Pra ela ficar redondinha, sabe? Só que com cuidado. Você vai vir aqui embaixo, ó. Eu vou colocar essa aqui por baixo, tá? Aí, você não precisa colar todas, não, ó. Pra dar um movimentinho, cola só essas duas da ponta. Só as duas bandeirinhas da ponta. E aqui, a mesma coisa, ó. As duas bandeirinhas da ponta. Tô tirando o excesso de cola aqui, ó. Que esse biquinho, ele é safado. Ele sai colando tudo. Sai derrubando muita... Muita... Muita cola. Tá vendo, ó? Então, ó, ficou um aqui em cima e outro aqui embaixo, tá? E aí, agora, pra finalizar, é o título. Aí, aqui, eu usei... Aqui, nesse aqui, eu usei Create, ó. E aí, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar mais aqui, assim, em cima também, ó. Mais coméinha também, fica a vontade. Vocês viram? Saiu diferente, porque eu quis aproveitar. É... Quis aproveitar, né? Aí, meninas, o que vocês podem fazer? Vocês vão pegar uma régua ou alguma outra coisa. Eu vou pegar uma dobradeira mesmo, tá? E aí, vocês vão colar as palavras que vocês querem aqui, ó. Vão colar assim. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu colo bem na pontinha. Aqui, ó. É que aqui vai ficar muito alto. Vou colar nessa régua grande. O ideal é uma réguinha menor. Mas, ó, colo aqui. Vou escrever a mesma palavra, tá? Porque, senão, eu vou ter que ficar medindo muito. Eu vou pegar o que já tá pronto. Eu gosto, gente, de... Toda vez que eu lembro, eu sempre pego a primeira palavra aqui, pra não ficar depois eu perdida, faltando, sabe? Procurando. Então, ó. Em vez de eu pegar o A daqui, eu pego o A do meio, eu pego o A daqui do começo, ó. Cri... E... Tá, cadê o T? T, T. Então, tá vendo, ó? Tem dois T. T, T. Dois T, né? Eu vou pegar o primeiro, que aí depois, quando eu vou procurar de novo, fica mais fácil, entendeu? Você não fica perdidona. Ó, create. Então, aqui eu já colei aqui, na distância que eu quero, tá? Aí, eu venho aqui, ó. E... Onde posiciono, onde eu quero. Se eu... É que aqui a cola... A régua ficou... Mas tá bom, aqui, ó. Aí, eu faço assim, ó. Colo aqui, ó. E tiro a régua. Se eu tivesse com uma régua menor, gente, seria mais fácil. Mas eu... Né? Cabeçuda aqui, não deu certo. Que aí, você só puxa assim a régua, entendeu? É que eu enfiei ali embaixo pra dar certo, ó. E aí, ó, gente. Tá pronto! Tô pronto, tô pronto, tô pronto. Muito bem. Projeto finalizado com sucesso! Prontinho, gente, ó. Aí, meninas, o que que eu fiz depois, tá? Eu não vou fazer agora com vocês, mas vocês podem pegar uma carimbeira, molhar assim um... Não é algodão. Hã? Não é algodão. Não, não é algodão. Você... Eu já fiz aqui, que eu coloco... Pega um pedacinho de... Vocês podem fazer na base, mas... Pegar um pedacinho de plástico, um saquinho, e aí vocês põem a carimbeira assim um pouquinho, põem um pouquinho de água, vem com o pincel e dá uma, né, uma lambrecadinha ali, sabe? Eu usei aquarela, é... pra dar umas... É que é muito sutil e vocês não vão perceber. Mas, assim, aqui no meu projeto, quem vier depois na loja, pode olhar. Tem umas partezinhas brilhantes, porque eu usei uma aquarela que ela tem um... Bastante pigmento, tá? Brilhante. Então, eu dei umas aquareladas com o pincel, meio por cima. Mas você pode fazer... Tenta fazer com o que você tem em casa, entendeu? Com qualquer tintazinha, dilui em água e vai testando. Vai de pouquinho, deixa bem clarinho. Precisou escurecer? Vai escurecendo de pouco. É mais fácil você ir escurecendo de pouco do que depois você fizer muito escuro e ter que clarear. Então, assim, eu não vou ficar dando detalhes agora. Agora, se eu mostrar minha aquarela, vocês vão ficar doida. Então, eu não vou nem mostrar minha aquarela, tá? Que é cintilante. Mostra, Gustavo, mas não tem pra vender, que isso aqui é velho, gente. Mostra ou não? Não sei nem o que você tá falando. Gente, ó. A gente provavelmente vai... Se tiver ainda disponível, a gente... Se Deus quiser, logo, logo a gente começa, né? De novo, pra fazer umas pequenas importações de coisinhas. E esse daqui, ó, é uma aquarela. Vou mostrar pra fazer em viagem pra vocês. Ela é toda cintilante, tá vendo, ó? Ela é da Prima Marketing. Ela é a coisa mais linda. Se um dia vocês encontrarem e couber no bolso... Porque ela é cara, mas se couber no bolso, vocês podem comprar. Porque é bem legal. E assim, eu espero conseguir trazer. Na verdade, essa daqui eu peguei por quê? Eu peguei pra mim, né? Porque ela veio vazando aqui, ó. Tá vendo? Ela veio toda babada, assim, fora. Então, esse também é um medo que a gente tem. Que é um produto caro e às vezes chegar vazando, entendeu? Então, a gente fica meio na dúvida. Mas esse foi um dos motivos que eu peguei. Mas realmente ela é bem bonita, tá? Então, quem tiver a oportunidade... Ou às vezes vê alguma similar nacional. Ou similar que vê por aí. Quem é aqui de São Paulo, lá na Liberdade... Eu acho que até tem alguns lugares que tem aquarela. Aquelas aquarelas boas mesmo. Então, eu acho bem legal. Não manjo de aquarela. Não sei fazer. Acho muito bonito, mas não sei se eu tenho paciência. Mas eu brinco nos meus projetos com ele. Se eu não tivesse aquarela, eu ia tentar com uma... Uma carimbeira que eu diluo em água. Ou uma tinta acrílica que eu diluo em água. Gente, a gente tem que testar. Testa. Testa em um pedacinho de papel. Vem alguma ideia. Aquelas Color Bloom da Prima Market também, que eu cansei já de usar. Tem aquelas outras da Hideswap também. Que tem lá na loja. Tá em promoção. Eu diluo, eu faço e eu testo. As da Ivana, que também elas são cintilantes. Tem as tintas da Ivana. Gente, também eu acho que tá saindo de linha. Eu acho que a branca, eu já pedi e não veio reposição. Mas ainda tem algumas coisas lá. Também é uma ótima tinta pra fazer isso. De dar esses toquezinhos. Certo? Então, é isso aí. O kit tá subindo? O kit está subindo. O que mais? A Solange Canavieiras também colocou aqui. Eu tenho as aquarelas metálicas da Prima Marketing. É top, né? É, tem os dois kits. Tem os dois kits, Glaucia. É, tem. Não me faz inveja. É, então. A Gisele Yamaguchi também falou que tem exatamente essa daí. É, gente. É um sonho. É um sonho. Ela é bem... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, quem vier na loja, depois pode olhar o projeto de perto. Vocês vão ver que tem uns metalizadinhos e isso é da aquarela, tá? Eu espero muito, muito, muito. A gente tá estudando em trazer alguns produtinhos diferenciados. E, assim, minha vontade é. Mas, assim, realmente são produtos que são caros. A Solange e a Gisele podem ver. Elas eram produtos caros. Na época que a gente pegou, a gente... Ai, gente. É porque, assim, né? Pode ser caro pra uns e pra outros não. Mas é que eu sou canguinha mesmo, né? E aí, era... Tipo... Deve fazer uns 3, 4 anos. E custava, tipo, 100, 120 reais. Eu... Gente... É que hoje não é... Já tá desvalorizado, entendeu? É que nem as canetas da Kelly Create, gente. Que elas são maravilhosas. Minha filha ama as canetas da Kelly Create de ponta metalizada. Aquelas canetas pincel de ponta metalizada. É assim. Eu falei assim... Se fosse pra eu dar pra ela o preço que eu vendo... Eu falei... Gente, jamais eu compraria. Porque, tipo, é 250 reais a caneta. Eu acho muito caro. Mas é... Né? Todo mundo. É um desejo, né? É que eu sou assim mesmo, gente. Não tem noção. Patrícia Schmidt pedindo pra mostrar mais uma vez. Eu vou mostrar, gente. Eu vou colocar a foto lá no feed. Eu não sei se eu vou colocar hoje. Eu vou colocar amanhã cedo. Porque, às vezes, fica uma bonita a foto de amanhã cedo, né? Mas não sei. Eu vou ver. Se a foto ficar bonita, eu coloco hoje. Se não, eu coloco amanhã cedo. Tá bom? Mas aí, vocês deixem comentarinhos lá pra mim. Que eu fico muito, muito feliz. Mostra. A Patrícia está pedindo. Eu vou postrar. Ó. Tem os dois, ó. Ah, gente. Ó. E como ficou atrás, né? Nem eu olhei como ficou atrás. Ó. Olha que fofo que ficou. Ó. Esse aqui atrás, né? Das gambi. Que a gente vai ter que depois colocar um acabamento aqui. E com a própria dial. Mas é assim. São opções, né? Pra quem tem as duas... Pra quem tem crop e quem não tem. Mas, gente. Ficou acabamento. Ficou topzera mesmo, viu? Ficou coisa de profissa. Gostei, viu? Ficou da hora. Então, meninas. É isso aqui, ó. Eu vou colocar lá, então, no feed. Vocês podem fazer com outros títulos. Com outros papéis. Esse MDF aqui vai entrar na loja provavelmente a semana que vem. Porque eu acabei... Chegando aqui, eu falei... Eu já tava fazendo tempo. Eu comprei já pensando num projeto assim. E... Só que eu reservei pros kits primeiro, tá? E aí, eu vou pedir. E aí, vai chegar semana que vem, provavelmente. Daqui uns 10 dias, mais ou menos. Tá bom? Que agora tá reservado para os kits. Certo, meninas? Ai... Gente, tô cansada de falar. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Não quero ir embora. Tá aqui comigo. E... Então, semana que vem tem mini álbum. Tô pensando num negócio muito legal. Para o Dia dos Pais. Na verdade, vai ser um álbum masculino. Que aí você vai poder colocar, né? De Dia dos Pais. Ou não. Estou pensando no título ainda. Mas provavelmente vai ser alguma coisa bem pai mesmo. Mas que, né? O título, né? Mas você vai poder mudar depois. Para outra coisa. Se você quiser fazer um álbum masculino. Certo? Então, tá bom. Muito, muito boa noite. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até quarta-feira que vem. Às 20 horas. No YouTube, Facebook e Instagram. Então, tá bom. Um beijo. Tchau, tchau.